Ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 5 Se você não compartilhou essa transmissão ainda, essa é a hora para você fazer A palavra que Deus colocou no meu coração, ela tem a ver com o tema do ano Ano de atrair a presença de Deus O meu esforço ao longo desse ano, sempre no domingo pela manhã aqui Vai ser trazer uma palavra que está consubstanciada com essa temática Sempre vou fazer esse esforço, trazer algo da palavra de Deus Que te inspire, que te desafie, que ilumine os seus olhos Para que você atraia a presença de Deus em todas as áreas da sua vida Então Gênesis, capítulo 5, verso 18 Gênesis, capítulo 5, verso 18 E eu vou pedir que você não feche a Bíblia em hipótese alguma, por favor Se você trouxe caneta e papel, anote Verso 18 Verso 18 Jared viveu 162 anos E gerou a? Circula esse nome, Enoque Ele é a personagem com o qual nós vamos estudar nessa manhã Enoque Depois que gerou a Enoque Viveu Jaré de 800 anos Já pensou, irmã, você atorar esse cara a 800 anos? A irmã ali fez o sinal da cruz, eu vi daqui Coisa horrível, gente Eu acho que pior que é atorar o marido, é a sogra, né? Ai, ai, ai 800 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Jared foram 962 anos E morreu E noque Viveu 65 anos E gerou Metusalém, algumas versões Matusalém Porque no hebraico A vogal, ela não faz nenhuma diferença E andou Enoque com Deus Sublinha isso aqui Andou Enoque com Deus E depois E depois que gerou A Metusalém Viveu mais 300 anos Teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque Foram 365 anos Andou Enoque Andou Enoque com Deus E já não era Porque Deus o tomou Para si E Matusalém viveu 187 anos E gerou Alameque E depois que gerou Alameque Viveu Metusalém 782 anos Teve filhos e filhas E todos os dias De Metusalém Foram 969 anos E Morreu Curiosidade bíblica Metusalém foi o homem Que mais viveu na Bíblia Se você quiser botar Essa curiosidade aí do lado Anota aí O homem que morreu Mais velho na Bíblia 969 anos Feche seus olhos Vamos orar Pai no nome precioso De Jesus Tendo a sua palavra Aberta diante dos nossos olhos Quando o Senhor Me despertou nessa madrugada E desde então Debruçado sobre ela Agora com a missão De entregar ao seu povo Eu te peço Ser comigo E ser com cada um de nós Oh Pai Da mesma maneira Que pesa sobre mim O dever e a responsabilidade De comunicar A cada um aqui também O de receber Porque esta semente Não se perderá Mas ela prosperará Em nossos corações Pois é a tua eterna Infalível e poderosa palavra E nós a recebemos Com honra Em nome de Jesus Diga amém Você pode aplaudir o Senhor Pela sua palavra Faça isso Com expressão de louvor Prometo ser breve E quando os nossos De enxergarem Nós vamos receber Os com uma festa Queridos Enoque Quando nós olhamos Para essa personagem É muito simples Perceber Que a Bíblia Dentro do seu relato Não traz Muitas informações Sobre ele A bem da verdade O que temos A respeito de Enoque É o que está aqui Em Gênesis capítulo 5 E depois Em Hebreus Nós vamos ter Um outro relato Sobre Enoque Porque ele é considerado Dentro da lista De herói da fé O segundo nome Ali relacionado E por último Na epístola de Judas Que ele escreve Tendo apenas um capítulo Nós vamos ter ali Dois versículos Onde Judas Vai trazer uma menção Uma citação De um livro apócrifo Que foi encontrado Que era relacionado A autoria de Enoque Esse livro Um livro considerado Profético Mas que não foi Canonizado Então o livro de Enoque Ou os livros de Enoque Eles não foram recebidos Dentro do cânon sagrado Porém Porém Judas faz menção Na sua epístola De dois versículos Como nós vamos ver Daqui a um pouco De uma profecia Que Enoque trouxe Em seus dias Então O que temos Em Gênesis Nesses poucos versículos O que temos Na carta aos hebreus E na epístola de Judas Que não chega A dez versículos É tudo O que nós temos Em toda a Bíblia Acerca desse homem Mas O que eu não posso Me calar É o fato De que a Bíblia Não precisa Falar muito Para que aquilo Que está sendo dito Não seja considerado Importante Vou repetir Ainda que a Bíblia Fale pouco Sobre Enoque Esse pouco É mais do que Suficiente Para nós Extrairmos Das escrituras Sagradas O necessário Para que esse homem Nos ensine Haja posto o fato De que Pelo que nós lemos O que fez De Enoque Um homem Ser merecedor De entrar Na galeria Dos heróis Da fé O texto Que nós lemos Não diz Que Enoque Ressuscitou ninguém Não curou ninguém Não multiplicou O pão Enoque Não fez chover Enoque Não abriu Nenhum mar Não atravessou Nenhum rio A pés enxutos O que que faz Desse homem Filho De Jared Seu pai Que aliás Esse nome Jared Significa Decida Curioso Porque se fosse Olhar Para a inspiração Do pai Não temos Muito do que Nos inspirar Porque é um pai Que o seu nome Diz Decida Só vai para baixo Porém ele Nasce nessa casa Sendo O sétimo Depois de Adão A segunda curiosidade Que esse texto Traz para nós É que dentro Dessa genealogia Que você vai ler Em Gênesis Diz assim Pode ler Fulano nasceu Gerou ciclano E morreu Nasceu Gerou E morreu Só que quando nós Chegamos No relato De Enoque O texto diz Que ele nasceu Viveu 65 anos Gera um filho E aqui vem Um diferencial De Enoque A partir do momento Em que Matusalém Nasce O texto Diz para nós Versículo De número 19 Depois que gerou Enoque Viveu Jaré de 800 anos Teve filhos e filhos Todos os dias Foram 962 anos E morreu Agora olha a diferença Verso 21 Enoque Viveu 65 anos Gerou Matusalém Andou Enoque Com Deus Esse é o diferencial dele O primeiro homem Que a Bíblia diz Que andou com Deus E talvez Você só considere Milagre Ressurreição Cura de doença Multiplicação Multiplicação De pães e peixes São milagres Só que O que nós Não podemos Nos esquecer É que A geração De Enoque Era uma geração Perdida Vale a pena Relatar O seguinte fato Esse não é o primeiro Enoque da Bíblia Gênesis capítulo 4 Versículo 17 Caim Irmão de Abel Também teve um filho Chamado Enoque Em homenagem a esse Enoque de Caim Caim levanta uma cidade E põe o nome do seu filho Mas esse cara Ganha uma cidade E não constrói nada Para ninguém O Enoque Que é descendente De Abel Quando Seu filho Matusalém Nasceu Ele vai tomar Uma decisão Que antes dele Ninguém tinha tomado Warren Wisby Um grande comentarista Teólogo Com especialização Em grego Ele diz Talvez No momento Em que Enoque Viu o nascimento Do seu filho Sua alma Se sentiu Impotente Como Vou criar O meu filho Diante De uma geração Perdida Em mim Não tenho Forças Em mim Não tenho Capacidade Em mim Não tenho Sabedoria E se eu Quero colocar O meu filho Na presença De Deus Antes do meu filho Caminhar Na presença De Deus Eu preciso Andar com Deus Enoque É o retrato Fidedigno De alguém Cujo A paternidade Despertou A responsabilidade Espiritual Nós que somos Pais Falo de pai E falo de mãe Precisamos Despertar O nosso coração Deixa eu falar Uma coisa Para você O discípulo Do seu filho Não é o pastor Da sua igreja O discipulador Do seu filho Não são os tios E as tias Da futura O discipulador Do seu filho Não é O Tiago Brunet O discipulador Do seu filho Não pode ser Os influenciadores Da internet Eles têm A sua importância Mas Deus Está contando Com você Pai Deus está contando Com você Mãe Para ter Esse mesmo Espírito De Enoque Quando o filho Dele nasce Ele diz Tenho que andar Com Deus Porque antes disso Nem ele E nem ninguém Teve essa experiência A geração Perdida Destruída Uma geração Completamente Caída E esse É o grande Milagre Da vida De Enoque Diga Andar com Deus Qual milagre? É ou não é um milagre Gente? Mas aí você vai dizer Também pastor Muito fácil Para Enoque Andar com Deus Naqueles dias Você que pensa Porque nos dias de Enoque Você não pode esquecer Que capítulo 5 Antecede o capítulo 6 Vem comigo no capítulo 6 Versículo 1 Como se foram Multiplicando Os homens Na terra Lhes nasceram Filhos E Filhas Verso de número 3 Vamos continuar no 2 Vendo os filhos De Deus Que as filhas Dos homens Eram formosas Tomaram para si Mulheres As que entre todas Mais lhe agradaram Então disse o Senhor O meu espírito Não agirá para sempre No homem Pois ele é carnal Os seus dias A partir de agora Serão no máximo 120 anos Verso de número 5 Viu Senhor Que a maldade do homem Se havia multiplicado Na terra E que era Continuamente mal De todo o desenho Do seu coração Verso 6 Então Deus se arrependeu De ter colocado O homem na terra Essa é a geração Do qual Enoque está no meio dela Uma geração Que Deus se arrependeu De ter colocado Na terra E de repente Hoje você diz É muito complicado Hoje andar na presença De Deus E quem disse Que é fácil Eu não estou dizendo Que é fácil Mas também Não foi fácil Para Daniel A Bíblia diz Daniel capítulo 1 Que quando ele chega Na corte do rei Nabucodonosor Ele não foi fazer Turismo na Babilônia Ele foi levado Cativo Diga cativo Você sabe o que É levado cativo? O menino de 16 anos Oriundo da tribo De Judá Que tinha do bom E do melhor Na sua terra E de repente Entram estrangeiros Tomam ele pelas mãos E está arrastando Um adolescente De 16 anos Como escravo Mas na corte do rei Com 16 anos No meio da Babilônia O texto Em Daniel capítulo 1 Vai dizer Versículo 8 E decidiu Firmemente Em seu coração Não se contaminar Com as iguarias Da mesa do rei É uma questão De decisão Daniel tem 16 anos Mas ele decidiu Agora Enoque Tem 65 anos E também Toma uma decisão A pergunta Que não quer calar Meu irmão É Quando você vai decidir De uma vez por todas Andar integralmente Com Deus Quando Elias Estava como profeta Diante da nação Uma parte da nação Se dobra diante de Baal Por conta do culto Que é trazido Por Jezabel Filha de Etbaal Sacerdotisa E ela vem trazendo As suas imagens A sua liturgia E o seu culto Pagão E acaba e permite Parte do povo Se dobra diante de Baal E o profeta Elias Vai fazer a pergunta Que nós nunca Deveremos deixar de fazer Até quando? Vocês vão duvidar Entre dois deuses Ou vocês vão servir Baal Ou vocês vão servir Deus Essa dúvida Que é tão atual Quanto antiga Também foi parte Do questionamento Do próprio mestre Jesus Olhando para o povo Ele diz É quando vocês vão duvidar Ou vocês sirvam Mamon Ou vocês servem A Deus Diga Não dá Para ter Dois tronos Em um coração Pergunta é essa Quem está sentado No seu coração? Quem é Deus Na sua vida? E talvez você diga Não, mas eu não tenho imagens De gesso De madeira Ou de bronze Mas o fato é Que tem gente Que o Deus dele Tem quatro rodas E fica numa garagem Outros O Deus É uma criança Que depois que nasceu Mudou a rotina da casa Para pior Porque filhos São bênçãos Diga comigo Filho É bênção Então o filho Nunca vai ser um problema Fato é Que alguns Usam filho Como desculpa Para não fazer O que já Não queria fazer Porque desde sempre Mateus Meu filho Nunca foi um problema Para eu servir a obra Detalhe Eu era líder Em um ministério Que o pastor Às vezes Oito horas da noite Marcava uma reunião Às nove da noite Sem hora Para acabar E quem não vai Não tem aliança E eu nunca fiz isso Aqui E nunca farei Essa é a pergunta Que tipo de governo Rege o seu coração? Lindo olhar Para Enoque E ver que quando Seu filho Nasce O filho Matusalém Não se tornou Um deusinho Dentro da casa dele Muito ao contrário Justamente O nascimento Desse milagre Dentro da casa dele Foi um gatilho Foi um gatilho Que despertou Se Deus Se Deus não guardar A cidade E eu começo A terminar Diga Enoque Andou com Deus Esse é o milagre Todo dia um desafio Andar com Deus Sabe o que me entristece? É que tem gente Pastor Diego Que anda com Deus De março De março A novembro Vou falar Diga de março A novembro Por quê? Porque em março Aí tem a pásca Vou me converter Aí passa o filme Da paixão de Cristo Mel Gibson Chora Quase vomitei no cinema Quando eu vi o filme Da paixão de Cristo Eu quase morri no cinema Agora o que me irrita É você se emocionar Com o Mel Gibson E você não ser tocado Pela palavra de Deus Porque tem gente Pastor Mario Que se converte em março E desvim em novembro Pergunta por quê? Porque novembro Ele fala assim Vem o ano novo Eu vou pra Cabo Frio Aí só volta pra igreja Depois do carnaval Porque vem a páscoa Eu avisei Pior é as meninas Que são trouxas, né? Que o seu namorado Sempre desmancha com você Duas semanas antes do carnaval Ele diz que precisa pensar A irmã até coçou a testa ali A irmã até coçou a testa ali Tomara que seja só espinha Minha filha Acorda Sacode aqui A Bíblia não diz que Enoque andou e parou A Bíblia diz que Com 65 anos Enoque começou a andar com Deus E depois Viveu mais 300 anos E andou com Deus E não experimentou a morte Além de Enoque Somente Elias Teve esse privilégio Elias também foi arrebatado Tomado Enoque Se você está notando O nome Enoque é Chanoc No hebraico Que significa Dedicado Separado Para uma finalidade Deus separou Enoque Para impactar Uma geração E a ferramenta Que Deus usou Foi exatamente essa Qual Andar Com Deus Começa a terminar Quando eu olho Para esse texto E eu quero que você Me acompanhe Vem comigo Verso de número 24 Andou Enoque Com Deus Repete comigo Diga Andou Enoque Com Deus O verbo andar Aqui Andou Ritpalel Significa Comunhão Próxima É o andar É o andar De perto Não É o andar Sem comprometimento Esse andar Aqui É o andar De uma convivência Constante Quando é que Enoque Andou com Deus Nesses 300 anos Todos os dias Será que em 300 anos Enoque Experimentou Dias difíceis Sim ou não Sim ou não Será que nesses 300 anos Houveram momentos Em que Enoque Teve problemas Com a esposa Um filho Talvez doente Um tempo Onde talvez A sua lavoura Não produziu Só que o texto Diz Que ele andou E nunca mais Parou de andar Com Deus Não adianta A gente declarar Que 2023 É ano de Obed É dom gente Ano de atrair A presença De Deus Se esse atrair Está condicionado Somente ao que é bom Para mim Eu preciso Grifar isso De dizer Bom para mim Por quê? Porque nem sempre O que eu acredito Que é bom Para mim Necessariamente É o melhor De Deus Para mim Porque existe Alguns momentos Da nossa vida Que o que eu penso Que não é bom Para mim De fato E de verdade É o melhor De Deus Para mim Nesse tempo Trezentos anos Enoque Vai inaugurar Um comportamento E depois dele Enoque Vai ser imitado Antes dele Você não vai ver Ninguém dizendo isso Mas depois de Enoque Noé andou com Deus Depois de Enoque Abraão Andou com Deus Depois de Enoque Moisés Anda com Deus Depois de Moisés Israel Anda com Deus Quarenta anos No deserto Depois de Israel No deserto Josué Anda com o povo De Deus E com Deus Em redor Das muralhas De Jericó Depois de atravessar As muralhas O povo anda com Deus Para conseguir Atravessar o Jordão E ao longo De toda a história Todos os milagres Que aconteceram Só foram possíveis Porque tinha alguém Andando com Deus Frase boa Para você postar A gente não deve Andar com Deus Para ter vitória Porque andar com Deus Já é a vitória Eu me arrepio Dizendo isso Mas parece que você Não entendeu Eu vou repetir Eu não ando com Deus Para ter vitória Andar com Deus Já é a vitória Acordar num domingo Como esse Podendo tirar Os meus dois pés Da cama E caminhar Sobre os meus pés Poder beber água Meus rins funcionarem Meus olhos enxergarem Meus ouvidos ouvirem Minha boca poder falar Eu poder entrar num carro Chegar aqui Ter comunhão Com meus irmãos Essa já é a vitória Que eu preciso Eu não preciso Que Deus faça Mais nada por mim Porque tudo Que eu preciso O Deus já fez Andar com Deus Já é a maior vitória Que eu posso ter Escolhe três pessoas Do céu E diga assim A vitória que você precisa Você já tem Que vitória é essa? Andar com Deus Caminhar com Deus Ter comunhão com Deus Ouvir a voz de Deus Ouvir a voz de Deus Sentir a presença de Deus Ser alvo da graça de Deus Ser alvo da misericórdia de Deus Ter a proteção de Deus Ter a provisão de Deus E a garantia Da salvação eterna Nele para sempre Eu já tenho essa vitória Já é a vitória Gente Diga comigo Andar com Deus Mais forte Diga andar com Deus Já é a vitória Só espero que amanhã Você não acorde Dizendo assim Segunda-feira Pergunta a ele Segunda-feira Deus anda contigo? Sim ou não? Sim Então essa segunda-feira Vai ser uma segunda-feira De vitória Nunca mais Anota Se eu ver você Reclamando De segunda-feira Na internet Eu vou excluir você Da comunhão Nunca mais Você vai reclamar De uma segunda-feira Sabe por quê? Tem gente que gostaria De acordar numa segunda-feira E ter que sair Correndo Para bater um cartão E se Deus Tem te dado Esse privilégio De ter um emprego Ter saúde Para trabalhar Ter uma casa De onde você sai E depois tem Para onde voltar E sobre isso Você tem presença De Deus Meu irmão Você precisa De mais o quê? Reclamando do quê? Bata o seu pé Sobre o chão Assim ó Forte Cadê? Aí o camarote Enquanto você Puder fazer isso Em cima da terra Você tem que dar glória A Deus Fica Sabe por quê? Dia 15 Agora Semana agora Dia 15 Lá no Nepal Um indiano Estava fazendo Uma live Dentro do avião Quem viu isso aqui? Você viu? O avião Já estava baixinho Gente Ele filmou A janela Filmou o rosto dele Rindo Todo mundo rindo Dentro do avião Já vai aterrissar E de repente O avião Perdeu a sustentação E de 72 Passageiros 68 Perderam a vida As imagens São tão impressionantes Que o avião Caiu E o celular Não parou De fazer a live Mostrou pegando fogo E os gritos Lá dentro Eu sei que eu estou Aqui agora Daqui a um minuto Do tudo que eu tiver Que fazer Como Enoque Eu vou fazer Andando com Deus Eu vou fazer Para a glória De Deus Quem olhar Para a minha vida Vai ver Deus Do meu lado E quem olhar Para Deus Vai me ver Do lado de Deus Vou terminar Pastor Mas Deus Para andar com Deus É sério Sim ou não? Claro que sim Mas tem que ser Perfeito Deus está atrás Dos perfeitos Lógico que não Que se Deus Estivesse atrás Dos perfeitos Ele não seria Como ele Várias vezes Diz Eu sou Muitas vezes Na Bíblia Deus se apresenta Dizendo assim Eu sou O Deus De Abraão Show Abraão Top Pai da fé Patriarca Das três maiores Religiões monoteístas Cristianismo Judaísmo Islamismo O homem É o pai da fé Entendo Deus falar Deus de Abraão Entendo Aí ele fala assim Mas eu também sou Deus De Isaac Entendo Isaac é o filho De Abraão Que quando o pai Diz assim Filho Vamos ali Aonde pai? Nem eu sei Lá bora Não Deus falou que vai Mostrar no caminho Bora pai Se o senhor está falando Bora Chegou no pé do monte Isaac falou Pai A lenha está aqui O fogo está aqui Mas cadê o cordeiro? Aí o pai falou assim Deus vai prover para si Isaac crê em tudo O que o pai diz Diga Isaac Crê Em tudo Por quê? Tudo que o pai fala Então eu entendo Quando Deus se apresenta Puxou o cartão de visita Diz Eu sou o Deus de Abraão Sou o Deus de Isaac Eu entendo Agora Deus de Jacó Diga mentiroso Mais forte Diga mentiroso 171 De carteirinha Aí Deus fala assim Mas eu sou o Deus de Jacó Só tem um detalhe Jacó Começou assim Vou repetir Jacó Começou desse jeito Mas eu pergunto Terminou assim? Quando é que muda? Fica em pé Pega isso aqui Quando é que esse Jacó É transformado? A Bíblia diz que a noite chega Jacó fez com que a família Atravessasse um ribeiro Ou val Diz Jaboque Vai Ele volta Na madrugada Se apresenta Diante dele um Varão Diga varão Bíblicamente é uma manifestação Teofânica É Deus Só que Só que Jacó Só que Jacó Está ali Na pressão Que Isaú Está vindo com Quatrocentos valentes Ele não sabe Se esse cara É um dos De Isaú E Jacó Se atraca Com aquele varão Luta E luta E não desiste Está amanhecendo Aquele varão Precisa ir embora E Jacó Vai dizer assim Só te largo agora Depois que você Me abençoar A Bíblia diz Que o varão Toca A juntura Da coxa De Jacó E mesmo assim Jacó Não solta Sabe qual é o nosso problema Gente? A gente desiste Muito fácil Não, não Você não entendeu A gente desiste Muito fácil Daquilo que a gente Diz que quer Você já parou De orar? Enoque Andou Trezentos anos Com Deus E você já parou? Está pensando em parar? Mas a Bíblia diz Que aquela figura Celestial Diz assim Então tá bom Já que você Não desistiu da bênção Eu vou te abençoar Olha pra quem Tá do seu lado Diga assim Benção Mais forte Diga a bênção É pra quem Não desiste E qual foi a bênção Que Jacó recebeu A mudança Do seu nome A partir de hoje Teu nome não é Mais Jacó O enganador Mas te chamarás Mas te chamarás A partir de então Israel O príncipe Que lutou E prevaleceu Sendo assim Deus podia se apresentar Eu sou Deus De Abraão Isaac E Israel Só que não Ele já foi mudado Mas Deus Quer deixar registrado Que quando Deus Encontrou ele Todo arrepiado Quando Deus Achou ele Ele não era O que é hoje O projeto Estava deformado Mas quando Passou Andar de verdade Com Deus Deus é poderoso Pra pegar O que está Destruído E escrever Uma nova história Eu não sei Se você tem Esse sentimento No seu coração Mas Enoque Venha esse altar Nessa manhã Para servir Como inspiração Pra mim E pra você Que inspiração Haja o que houver Eu não abro mão De andar Com Deus Se a porta abrir Eu ando com Deus Se a porta não abrir Continuo andando com Deus Se tudo der certo Todo lado de Deus Deus está do meu lado E se as coisas Não saírem Como eu esperava Eu não abro mão Da presença De Deus Eu não abro mão Nem consegui chegar em Judas Mas lá em Judas Só tem um capítulo Verso 17 Se não me falha Memória 18 Ele vai dizer Que Além de tudo isso Depois de andar Com Deus Enoque Recebeu O dom de profecia Diga profecia Primeiro profeta Da Bíblia Foi Enoque Que a prova Eu tenho que abrir o texto Então bota aí Judas Para a gente receber nossos Teams Judas Deixa eu confirmar o versículo Deixa eu confirmar o versículo Não tem esboço não Tá Isso aqui é madrugada Debruçado na palavra Versículo 14 Quanto a estes Estes quem Olha o versículo 13 Quando ondas bravias do mar Que espumam sobre as suas próprias sujeiras Estrelas errantes Para as quais tem sido guardada A negridão das trevas Para sempre Quanto a estes Foi que Enoque Profetizou O sétimo Depois de Adão Dizendo Eis que veio o Senhor Entre suas santas miríades Para exercer juízo Contra todos E para fazer convictos Os ímpios Acerca das suas obras Imundas Que praticaram Acerca das suas palavras Nefastas Todos os ímpios Que proferiram Contra ele Diga comigo Enoque Andou com Deus E se tornou um profeta Sabe o que é lindo? Quando Matusalém Nasce Pastor Isabel Enoque Começa a andar com Deus Matusalém Viveu 969 anos Filho de Enoque Porque com 365 Deus Arrebata Enoque E Enoque não morreu Matusalém Continua vivo 969 anos Deus espera Matusalém morrer E depois da morte Do filho de Enoque O dilúvio Vai ser liberado John Stott O célebre teólogo Ele diz Que a aliança de Enoque Com Deus Era tão profunda Que Deus não suportou Quebrar a aliança Mesmo no meio De uma geração Má Deus vai esperar 969 anos Para enviar O juízo Sobre a terra Porque um homem Andou com Deus Deus guardou Sua casa Pega na mão De quem está Do seu lado Lá no camarote Segura a mão De quem está Do seu lado E se essa palavra Não tem a ver Com essa juventude Que vai chegar agora Que palavra Tem a ver Ou você está pensando Que Nada contra o irmão Amo Não conheço Mas amo Amo Quem vai pastorear Seu filho Sua filha Não é o David Leonardo É um grande Homem de Deus Mas Deus está olhando Para dentro Da sua casa Enorque Você mãe E você pai E perguntando assim Até quando Você vai terceirizar A responsabilidade Que é sua Feche seus olhos Olha após mim E diga assim Senhor Hoje Eu abraço A responsabilidade De ter nessa geração Como Enoque Diga separado Dedicado Eu quero ser Essa pessoa Que anda na sua presença E nada mais A partir de hoje Será capaz De me tirar Da sua presença Diga nem a luta Nem a prosperidade Nem anjos Nem demônios Nem doença Diga nem frustração Nada Vai impedir Que essa aliança Prospere Diga meu lugar É do seu lado Quando o dia mau Chegar Vai me ver Do seu lado Quando os melhores dias Chegarem Também Me verão Do seu lado Porque esse É o meu lugar Até a volta De Jesus Diga amém Dê um lindo Aplauso Senhor Mais forte Esse aplauso Mistura com glória Deus Mistura com Aleluia Amém